Música Metade das vagas em universidades públicas destinadas a alunos que cursaram o ensino médio em escolas públicas do início ao fim. É o que diz a lei das cotas que entrou em vigor em 2012. Você assiste agora a uma reportagem da TV Assembleia do Ceará que faz um balanço dos resultados da lei. Música Planos para o futuro, mas já no presente eles lutam para torná-los realidade. A rotina de Natália mudou totalmente este ano com o pré-vestibular. Ela sempre foi aluna de escola pública desde o ensino fundamental. Agora no terceiro ano se dedica dia e noite para conseguir passar no vestibular. Um sonho dela e de toda a família. Música É uma responsabilidade grande, né? Porque todo mundo bota a expectativa em você. Independente do curso que você vai fazer ou não. Mas é bem gratificante para eles verem que você vai entrar em uma faculdade que tem um ensino superior. Música Que teve mais oportunidade do que eles que na época não tiveram as mesmas oportunidades. Música Natália estuda na escola Adalto Bezerra, em Fortaleza, que tem uma longa lista de aprovações em vestibulares. Dos 2.100 alunos, 590 são do terceiro ano. Música A aprovação média anual é de quase a metade desse total de estudantes. Na maioria, para os cursos de Direito, Engenharias e Licenciaturas. Mas para estar entre os aprovados é preciso dedicação. Música Foco, né, primeiramente, estudar uma certa quantidade de horas e você fazer cursinhos, fazer um aulão. Porque sempre tem aulões que preparam, né, dão algumas dicas. Então você precisa estar realmente olhando para onde é que está apontando, para onde é que eu quero ir. Para Alana, a possibilidade de ingressar em uma universidade é uma oportunidade de fazer diferença, de construir uma nova realidade. Eu vou entrar realizada, sabe, porque é um sonho que eu consigo, eu consigo visualizar. Eu consigo me visualizar dentro de uma faculdade e eu sei que eu sou capaz de ingressar. Eu estou querendo ser professora justamente para conseguir melhorar o progresso do nosso país. Dados do Ministério da Educação apontam que cerca de 80% dos estudantes brasileiros do ensino médio são de escolas públicas. Eles são maioria no ensino médio, mas são minoria no ensino superior. Antes da lei das cotas, 90% das vagas nas universidades eram preenchidas por alunos de escolas particulares. Havia um descompasso quanto a dessa situação, que no ensino superior, até antes de 2010, 10% dos alunos que adentravam o ensino superior gratuito eram de escolas públicas. Então, 80% deles no ensino médio estavam em escolas públicas e apenas só 10% chegava ao ensino superior. Então, o sistema de cotas veio para reparar essa dívida histórica do Estado com a população pobre. E a partir de então, a partir de 2013, quando foi implantado no primeiro sistema com 12,5%, permitiu que os alunos de escolas públicas tivessem mais espaço. A lei de cotas entrou em vigor em setembro de 2012 em todas as instituições federais de ensino superior do país. Ela prevê que 50% do total de vagas seja destinado a estudantes que fizeram o ensino médio integralmente em escolas públicas. A distribuição dessas vagas, reservadas para cotistas, acontece da seguinte forma. Metade é para alunos com renda familiar de um salário mínimo e meio e a mesma proporção para negros, pardos e indígenas. A lei de cotas era o empurrãozinho que faltava para Davi ingressar na universidade. O que parecia impossível, se tornou realidade. Ele é o primeiro da família a cursar o ensino superior. Passou no vestibular para direito da UFC. Na Casa Simples, na periferia de Fortaleza, ele mora com a mãe e a irmã. De improviso, estudava em qualquer lugar. Emocionada, a mãe se enche de orgulho ao falar do filho. Estou muito orgulhosa. Não tenho palavras para dizer, né? Tudo porque eu sou chorona, então o falar começa a ficar emotivo. Mas é um orgulho muito grande, porque eu sempre quis o melhor para ele. E ele está seguindo esse caminho. É bom a gente ver que o filho está indo no que a gente falou, né? De lutar, de estudar, de saber que o estudo é tudo. E ele tem alcançado isso e o orgulho para o resto da vida. No primeiro dia de aula, expectativa. A certeza de subir um degrau importante na busca pelo sucesso profissional. Meu sonho é conseguir finalizar o curso, ajudar minha família com o curso. Conseguir uma boa estabilidade financeira. E exercer a minha profissão, que eu espero que seja do direito tributário por enquanto, é que seja grato para mim, me faça feliz com isso. E faça as pessoas que eu puder ajudar também feliz com aquilo que eu faço. No final de julho, a capital de Santa Catarina sediou o Congresso Mundial de Empresários Juniores. Os jovens empreendedores puseram seus conceitos em prática na Vila União, uma comunidade carente de Florianópolis. Uma vida sem oportunidades, sem esperança. Essa é a realidade de muitos jovens de comunidades carentes. Mas a chance de um futuro melhor pode deixar de ser apenas um sonho. Com muita alegria e mão na massa, esses jovens vieram deixar uma mensagem importante, um aprendizado. Os estudantes vieram à Vila União, aqui na capital, trocar experiências, apresentar ideias, provocar transformação. Eles vieram aqui deixar claro que é possível mudar a comunidade e alçar voos cada vez mais altos. Muitas vezes a gente vai em comunidades que as pessoas estão acostumadas a ouvir o tempo inteiro que você não merece, você não é, você não pertence, você não sabe, você não tem. E o que a gente quer fazer nessa mágica de passar por um dia, o que aconteceria se a gente passar por um dia é que as pessoas fossem vistas, as suas memórias, as suas histórias fossem reconhecidas. E sempre que a gente faz isso, sai todo mundo chorando. Essa ação social foi promovida pelo Congresso Mundial de Empresários Juniores, que pela primeira vez foi realizado em Florianópolis. Esses estudantes vieram aprender, ensinar e mostrar à comunidade que uma atividade coletiva, solidária, pode ser feita por qualquer pessoa, em busca de um mundo melhor. Eu acho que é principalmente uma transformação de consciência, mostrar para as pessoas aqui que a gente veio para ajudar e que nós, estudantes de uma faixa etária de mais ou menos 20 anos, queremos o bem deles. Os jovens trabalharam muito para melhorar a comunidade. Limparam, pintaram, se envolveram completamente. Mudar uma realidade é um desafio. A Alissa, que é do Paraná, veio por causa disso. Ela quis participar das atividades porque vão provocar uma grande transformação. Tem muitos problemas, então as pequenas ações que a gente pode fazer aqui podem melhorar muito a qualidade de vida das crianças, da comunidade daqui. E esse é só o começo, o primeiro passo, o início de uma longa caminhada. Mas o importante é ter começado a mudança. A Vila União já foi palco de tiroteios, vendas de drogas, prisões. E o mundo do crime ainda está presente. Transformar a vida aqui é olhar para frente com esperança. É assim que a Cristina vê tudo isso. Ela sentiu o orgulho da própria comunidade, com tanta gente de tantos lugares, buscando o melhor. Foi um dia de muito orgulho e gratidão. Esse momento da comunidade, de estar com as pessoas aqui dentro, é um momento que eu prezo muito, por um motivo. A minha comunidade ficou 10 anos esquecida pelo mundo. Cresceram um muro em volta para esconder. E hoje não, hoje eles querem divulgar a comunidade, querem mostrar a minha comunidade. E isso para mim não tem palavras. Há palavras que eu definiria tudo nesse momento? Gratidão. E a gente chega ao fim de mais um Parlamento Brasil. Mas as reportagens que você viu aqui, continuam à sua disposição na internet. Para rever ou compartilhar o nosso programa, é só acessar senado.leg.br.tv Obrigado pela sua companhia. A gente espera você no próximo Parlamento Brasil. Até lá. Música 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 Música